Mequê, mequê, família, daqui falo J privado. Atenção, eu J privado, general furtado, o cabo-verdeano, intimida a Tijê dos Santos e Isabel dos Santos, dizendo que o país espera que estas meninas tenham o bom senso. Tudo isso, muito mais, se acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Mano, eu não admito um cabo-verdeano vir no nosso país querendo nos intimidar. Não falta, epá, sinceramente, a J privado, estás a tirar agora fiança da família dos Santos? Estás a defender a Tijê dos Santos, Isabel dos Santos? Não! A Tijê Angulana. Esse senhor que vocês sabem, general furtado, é cabo-verdeano. Nos anos passados roubou dinheiro do governo, escutem bem aqui, roubou dinheiro do governo para ir concorrer à presidência em Cabo Verde. Semana passada fez um discurso ameaçador ao povo angulano. Ele que é militar, é militar, fez um discurso ameaçador ao povo angulano. Ainda hoje vem a público, dá isso aqui. O país espera que as meninas tenham bom senso. Eu vou perguntar se o pai dele morrer, se o pai dele morrer, esse senhor que vocês estão vendo aqui, se o pai dele morrer, quem vai enterrar o pai dele é o Estado angulano ou a família dele? Respondam para mim vocês. Mas antes de passarmos essa imagem aqui, eu quero relembrar aqui um vídeo sobre as orçadas do Jonas Malheiro Savimbi. O que é que o governo angulano fez para entrar em concesso com a família do Savimbi para enterrar as orçadas do Jonas Malheiro Savimbi. Vamos lá ver aqui. O governo angulano vai estabelecer contacto com a família de Jonas Savimbi para a entrega dos seus restos mortais depositados na última terça-feira numa unidade militar no Andulo, informou nesta quarta-feira em Noenda o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião. Com esta medida, o governo afasta do processo a direção da UNITA por entender que esta quer fazer aproveitamento político do assunto, segundo o responsável que falava em conferência de imprensa. Talvez seja melhor, talvez seja melhor, um diálogo ser efetivamente com a família, porque a família tem os laços biológicos, obviamente, que os cegos, os laços afetivos, e está profundamente interessada que o seu ente querido seja inovado, digamos assim, com a serenidade que o merece. Enquanto que outros componentes, para o caso concreto da UNITA, o que parece por ser de objetivos políticos, e atrapalha, de certa maneira, tudo aquilo que se vai decidindo em termos de comissão. Vocês viram? Agora, esse senhor veio a público dizer o seguinte, o país espera que estas meninas tenham um bom senso, né? E há o dirigente angolano, não é angolano, ele é cabo-verdeano, tá? Que se encontra em Barcelona para acompanhar de perto o processo de transladação dos retos mortais de José Eduardo Santos. Acredita num desfecho favorável ao Estado angolano, mas, porra, quem tem que ir é a família. Está a entender? Entendam isso, senhores? Contudo, Francisco Furtado deixou o apelo para aqueles que, ao seu ver, pretendem defraudar os angolanos. O mesmo foi e disse, abre aspas, o país espera que estas meninas tenham bom senso, que essas meninas tenham consciência, não só da importância e da necessidade de preservarem a imagem da família e de protegerem o nome do pai, mas, acima de tudo, de respeitarem a nação angolana, respeitarem os cidadãos angolanos todos e da comunidade internacional que querem ver o problema resolvido, que não é um problema, é um problema que está a ser criado por elas. É um facto que temos que estar cientes que vai encerrar e ganhará a nação e a família terá sossego, estabilidade, a família se sentirá aliviada com a realização de um funeral condigno do seu entequerido no solo pátrio. Importa referir que a transladação dos restos mortais do ex-presidente angolano depende da decisão judicial da Espanha. Só para relembrar aqui, mais uma vez, esse senhor, que pensa que Angola é dele, ele não é angolano, é cabo-verdiano. Só para relembrar aqui, que nenhum angolano há falar isso que ele estava a falar aí. A nação, que nação? São vocês! Porque vocês querem fazer aproveitamento político por cima da urna do José Eduardo Santos. Vocês querem fazer campanha política por cima da urna do José Eduardo Santos. até, ao invés de pedir favor, se ajoelhar, está a falar ainda com um tom ameaçador. Porque ele é disso. Esse senhor é disso. Só sabe ameaçar as pessoas. Só sabe ameaçar o povo angolano. E ele não é angolano. Está a entender? É lamentável isso, família. É muito lamentável. É triste o que está acontecendo com José Eduardo Santos. Ele poderia, epá, poderia passar mais cenas. Família, não estou aqui a defender a família dos Santos, nem nada. Estamos aqui pelo certo, tá? Pelo certo. Cometeu o erro, mereceu. E isso que ele está a passar por hoje é culpa dele próprio, José Eduardo Santos. Mas o Estado angolano não pode vir querer mandar no corpo do GS. Não pode. O José Eduardo Santos é culpado. É culpado dessa situação toda que está acontecendo agora. Criou pessoas fantoches. Esse senhor mesmo, o furtado cabo-verdeano, esse furtado, é fantoche também. Você acha mesmo quando um dia alguém pela saída do poder vocês vão morar onde? Angola? Não vão. Claro que não vão. Nem os filhos deles, nem os natos deles irão morar em Angola. Está a entender? É basicamente isso. E nós, os natos próprios, natos próprios, é que iremos continuar com a batalha, sempre a lutar pelo nosso povo. Esse senhor sabe ameaçar, intimidar. Isso é o que eles sabem fazer. É triste, família. Ok? É basicamente isso. Já? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem, porque isso também é notícia, vocês sabem saber para nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família de chance, para aprender a família de a família de a família e o dia não continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as suas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega da você, a TV que não vai jogar na próxima linha.